Olá, está no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa brasileira que há 30 anos leva até você soluções e conhecimento para o dia a dia da sua fazenda. E olha, hoje é dia de tirar dúvidas aqui no Ouro Fino em Campo. O rebanho da fazenda Água Boa e Ribeirão Bonito, interior de São Paulo, está sempre em dia com a vacinação contra a raiva e as clostridioses. Acompanhe alguns cuidados essenciais para garantir a eficácia da vacinação e manter o rebanho protegido. Hoje é dia de vacinar o gado contra as clostridioses e raiva na fazenda Água Boa, em Ribeirão Bonito, São Paulo. Apesar da vacinação para essas doenças não ser obrigatória, o calendário é seguido à risca. A gente faz cada seis meses controlado, a gente já vem fazendo isso aí há muito tempo e agora a gente ainda continua mais com o Ouro Fino, que dá a parte de assistência para a gente, foi muito bacana. As clostridioses e a raiva são as doenças que mais matam bovinos no Brasil, por isso é importante adotar medidas de prevenção, como a vacinação de todo o rebanho. O manejo vacinal na fazenda é extremamente importante para manter a sanidade adequada do rebanho, evitar mortes súbitas, evitar perda de produtividade, entre outros fatores. O calendário de vacinação varia de acordo com a necessidade de cada propriedade, porém, em todas elas, o cuidado com os bezerros deve ser ainda maior. Nos animais de primeira vacinação, os bezerros, inicia essa vacinação aos dois meses de idade, no caso das clostridioses, e aos três meses de idade, no caso de raiva. Sempre esses animais que são vacinados a primeira vez devem receber um reforço 30 dias após a primeira vacinação. No caso aqui, que não existe tanto surto das doenças, eles são vacinados apenas uma vez e a segunda dose. Nos casos em fazendas que existe o surto da doença, as primeiras vacinações têm que ser repetidas três doses. Para que a vacinação seja eficaz, é importante que os animais estejam em boas condições de saúde. Se eles não estiverem saudáveis, eles podem não responder a essa vacinação adequadamente. E isso vai gerar um prejuízo para o produtor, um desperdício de dose, e o animal não vai estar protegido como deveria nessa vacinação. Na fazenda Água Boa, os animais são vacinados com a Orovac Raiva e a Orovac PoliBT, da Orofino Saúde Animal, que protege contra as clostridioses e outras doenças, como o botulismo. Em uma única aplicação, a gente consegue ter uma prevenção sanitária superior dos animais. A gente precisou, eles estão aqui sempre dando assistência. Quanto mais serviço e a gente achar melhor o serviço, a gente vai ficar contente. No dia 22 de julho vai acontecer o Leilão da Nelore Veracruz. Eu tive a oportunidade de conversar com o pecuarista Jairo Machado sobre o evento. Atenção pecuarista, anote na agenda. No dia 22 de julho tem o Leilão da Nelore Veracruz. Fazenda que fica em Barra do Garças, Mato Grosso. E quem vai trazer todos os detalhes desse evento é o pecuarista Jairo Machado. Jairo, muito obrigada pela sua participação aqui no Orofino e Campo. Quais animais vão ser ofertados? Nós aqui agradecemos. Bom, nessa nona edição do Leilão Nelore Veracruz, a gente vai fazer uma oferta especial de 250 touros PO avaliados. Nós estamos comemorando 25 anos de seleção e esse ano. E esse ano a gente conseguiu vir com a qualidade ainda maior do que os outros anos. Teremos a oferta especial de 33% de um touro de central, artilheiro FVC, contratado pela Alta Genetics. Vai ser um leilão onde o nosso foco é colocar animais de prova, animais que vão realmente trazer lucro ao pecuarista. Todos esses animais, eles vêm com avaliação em três programas de melhoramento genético. E Jairo, como é feita a seleção genética dos animais? Olha, a nossa seleção é feita com um sistema de seleção interno, uma avaliação interna. Nós temos um geneticista próprio. Então a gente faz a seleção em cima do índice Veracruz. Nós temos uma parceria com a Embrapa. Todos os nossos animais vão para provas de ganho de peso. E também a gente faz uma ultrassonografia de carcaça. A gente mede a área de olho de lomba e espessura de gordura. Porque a gente acha que essas características de carcaça são as que mais trazem lucro ao criador. E isso está ligado diretamente com rendimento de carcaça e precocidade sexual. O foco da nossa seleção é produzir um animal com abate precoce e também com parto precoce. Ou seja, a gente vai viabilizar uma maior produção de carne por hectare e trazer maior lucro para o pecuarista. É isso que a gente, é o nosso objetivo de seleção. Bom, então os seus animais cumprem tudo o que o mercado quer. Tudo o que o mercado quer. E a gente coloca um produto na prateleira com três avaliações. Como o mais difícil é coletar os dados e a gente já coleta, a gente manda para três programas. Manda para o PMGZ, que é o programa de melhoramento da ABCZ. Manda para a NCP, que tem a sede em Ribeirão Preto. E também para o Nelore Qualitas, que é um programa de SEIP. Então, um produto com bastante informações e que a gente consegue atender vários tipos de mercado. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, vamos convidar o pecuarista que está acompanhando para participar do leilão? É isso aí, fiquem atentos. Dia 22 de julho, às 12 horas, nós estaremos realizando em Barra do Garças o nosso leilão. E é onde o Orofino sempre esteve com a gente e vai estar presente nesse evento mais uma vez. Muito obrigado. Ok, Jairo, muito obrigada e um excelente evento. Ó, mais informações sobre o leilão você encontra nos contatos que aparecem na sua tela. No dia 22 de julho, a equipe do Orofino em Campo e eu estaremos lá em Barra do Garças, Mato Grosso, para acompanhar de perto esse evento. A gente faz agora uma pausa no Orofino em Campo e a seguir a gente vai tirar dúvidas sobre cuidados sanitários em ovinos. Fica aí que eu te espero aqui. Leilão Melori Vera Cruz 25 anos de melhoramento genético Apresenta Meio dia 2 mil animais de corte 13h30 250 reprodutores PO avaliados E às 15 horas 33% do artilheiro Touro contratado pela alta Dia 22 de julho, sábado, às 11 horas, em Barra do Garças Com a Ractopamina da Orofino, seu suíno vai valer mais do que pesa Racto Suim é bom negócio na terminação Possibilita melhor conversão alimentar Mais carne magra e carcaça de qualidade É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido Racto Suim Orofino em Campo está de volta Hoje o quadro sem dúvida é muito especial Porque a gente traz aqui algumas perguntas que são muito frequentes pelos nossos telespectadores Que é sobre sanidade em ovinos E quem vai explicar e responder todas as perguntas é o Mauro Bueno Que é zootecnista do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, interior de São Paulo Então a primeira pergunta é do Paulo de Cruzilha, Minas Gerais O Paulo quer saber como identificar se o ovino tem verminose E aí Mauro, como que é? Olá Paulo, é um prazer responder a sua dúvida É uma dúvida muito frequente É muito fácil Primeiramente você pode fazer um exame de fezes Que a gente chama de OPG Ovos por grama Então quantificar o número de ovos De verme que tem nas fezes dos seus animais Você pode coletar as fezes e levar para o seu veterinário fazer Uma outra maneira prática de você identificar É pelo estado geral dos animais Os animais que tem uma pelagem feia, estão magros Você pode observar a mucosa do olho Puxar o olho e observar a mucosa Se ela estiver vermelhinha, bem vermelha Provavelmente ele não tem o hemoncus Que é o principal verme de ovinos no mundo tropical Ele chupa o sangue dos animais Ele se aloja no abomaso, que é o último estômago E ele fica sugando o sangue dos animais Por isso os animais que tem uma infecção muito alta Vão ter uma mucosa ocular pálida Às vezes até esbranquiçada Então isso é a maneira, você deve estar sempre observando A mucosa ocular dos animais e o estado geral Se eles estão magros, se eles estão bem Aí você vai identificar o problema Bom, agora o José de Uruguaiana, Rio Grande do Sul Pergunta Tem que aplicar vermífago logo que nasce? E aí, Mauro? Olá, José Essa é uma dúvida muito frequente também Porque em outras espécies existem aplicações de produtos logo no nascimento No caso de ovinos, não há necessidade de aplicar nada no nascimento Porque o mais importante é que os animais mamem bem Uma fêmea, você pode conferir se a fêmea está com o berissadil Se não tem mastite, se não tem problema A partir daí, o animal vai se alimentar do leite materno Que é exclusivo, alimentação exclusiva Então não devemos aplicar nada A partir de uns 40 dias, 45 dias Vamos observar se já apresenta alguns sintomas de verminose Porque a partir daí pode, o animal pode se contaminar Mas ao nascimento, nada Ok, a última participação é do Lucas de 13 Tilhas, Santa Catarina Mauro, o Lucas quer saber como controlar os abscessos que os ovinos apresentam? Olá, Lucas Abscessos são muito frequentes em ovinos É devido a uma doença infecciosa chamada linfadenite caseosa Quer dizer, gânglios linfáticos com pus Elas se localizam principalmente aqui na região entre o pescoço e a palheta São abscessos, caroços que vão crescendo E eles contêm pus dentro Esses abscessos não podem estourar e liberar o pus para o ambiente Porque essa é a maneira de infecção para os outros animais Então deve-se fazer uma limpeza dos abscessos Quando eles estiverem grandes e você perceber que eles estão com a pele bem fininha e sem pelos É a hora de fazer essa limpeza Tem que fazer uma punção, limpar e higienizar E todo esse material, esse pus, não pode ir para o ambiente Porque ele vai contaminar o ambiente Todo esse material deve ser queimado e muito bem higienizado o local E outra coisa, cuidado ao mexer com esse material Utilizar luvas, porque pode ser uma fonte de infecção para a gente também Tá certo, Mauro Muito obrigada pela sua participação E quero dizer, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto Ou outros temas ligados à sanidade animal Mande aqui para a gente pelo 0800-941-2000 Pelo WhatsApp 169-8181-8687 E tem ainda o e-mail do Orofino em Campo Anote aí, orofinoemcampo, arroba orofino.com Muito bem, chegou a hora de rever o que foi destaque no programa de hoje Para bovinos, Orovac PoliBT Consulte sempre o médico veterinário e siga as doses e as recomendações de bula, viu? Para saber qual revenda você encontra a essas soluções Ligue no 0800-941-2000 A edição de hoje termina aqui Mas tem muito conteúdo da Orofino em Saúde Animal nas nossas redes sociais Procure Orofino em Saúde Animal no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook Ah, e anote o nosso WhatsApp para enviar sugestões e dúvidas para o programa 169-8181-8687 Muito obrigada pela companhia pessoal Amanhã tem mais, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau